Senhor Presidente, membros desta mesa, senhores deputados, deputadas, imprensa, galeria, povo do Maranhão. Senhores deputados, venham aqui mais uma vez a esta tribuna falar um pouco mais do gás natural. A gente já vem, ao longo de ano, na verdade, tratando deste assunto, desde a nossa legislatura passada, que a gente vem levantando essa bandeira, para que este gás, este recurso, que é do povo do Maranhão, que é nosso. O Maranhão, como por várias vezes tenho falado aqui na tribuna, nós somos o segundo maior produtor de gás natural do Brasil, gás terrestre. E somos apenas, na verdade, sete estados, ainda não se utilizam do GNV, e o Maranhão, infelizmente, está incluso nesses sete, mesmo sendo o segundo maior produtor de gás. Já fizemos audiência pública aqui nesta casa, aonde estiveram presente a empresa exploradora desse gás, responsável, a empresa Eneva. Já tivemos, já estivemos em Santo Antônio dos Lopes, aonde fica o complexo do Parnaíba, aonde lá é feita toda a exploração do gás e que é transformado em energia. Já fomos também, no escritório, aqui em São Luís, da Eneva, aonde também é feito, aonde também é transformado carvão mineral em energia. Que aconteceu até um episódio, que saiu em toda imprensa, aonde tivemos o desrespeito de ser barrados. Mas hoje eu venho aqui, senhor presidente, em nome dos mais de oito milhões de, dos mais de sete milhões de maranhenses. Venho aqui em nome de todos os taxistas. Venho aqui em nome de todos os que sustentam através do transporte alternativo. Venho aqui em nome de todos os que sustentam suas famílias através do uso do aplicativo. Venho aqui em nome de toda a população. Fazer aqui, senhores deputados, deputado Hélio, fazer aqui um apelo com muita humildade para que essa empresa realmente disponibilize uma parte deste gás para uso do GNV. E isso não é justo, deputado Antônio Pereira, deputado Ciro Neto, que o maranhense não possa usar daquilo que é seu. Por isso, venho aqui de forma muito humilde e fazer realmente um apelo para que esta empresa realmente disponibilize e tenha sensibilidade de disponibilizar uma parte deste gás. Tenho recebido mensagens de alguns taxistas que, às vezes, não têm nem como sair de casa para o seu trabalho porque não têm condição de botar gasolina no seu carro. E com a implantação do GNV, que é mais barato, além de ser mais econômico, será uma alternativa para que esse tipo de pai de família que não tem condição de botar gasolina poder garantir o pão da sua família. Então, senhores deputados, peço a vocês também, a cada um de vocês, a cada deputado desta casa, aos nossos deputados também federais, aos nossos senadores, ao governador Flávio Dino, a todos os poderes deste Estado, para que a gente se una e realmente possa procurar definitivamente uma alternativa eficaz para que esse gás realmente seja disponibilizado. Encerro aqui minhas palavras, seu presidente. Muito obrigado.